A banda Gritos de Paz tem uma pegada pop bastante autêntica e são instrumentistas de primeira, contando em grande parte das músicas histórias da realidade da galera, como amor, vibe de paz, festa e tudo mais. Continue acompanhando a conversa com essa moçada que veio para ficar, Gritos de Paz. Música 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 Gente, eu vou falar agora do reality show Olha Minha Banda, Hulk, especial do Rock in Rio no Caldeirão do Hulk. Como que foi participar disso também? Acho que foi... Ali foi o start? Sim, foi. Foi o start e para nós foi surreal. Porque eu estava vendo, a gente é nove meses de banda e eu via propaganda na minha TV, assim, ah, tá. Aí eu fiz a inscrição no site. Ah, vou fazer a inscrição no site para ver o que acontece. Tipo, nada de mais. Ele? Você? Pode levar o mérito. Pode levar o mérito. Sabe por quê? Não, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas olham a propaganda na TV e ficam com preguiça ou ficam dizendo, não, isso não vai acontecer. Mas a gente mesmo falava pra ti, né? Bah, não vai nem nada assim, né? Esquece, vamos, vamos aqui. Aí eu falava assim pra eles, olha, ligaram lá da produção do Caldeirão, esguriata. Ah, tá tirando. Tá, 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 tá bom. Cara, a questão de duas semanas após a inscrição, fizeram pegadinha com a gente, assim, nos enganaram muito bem. E a gente tinha seis meses de banda, cara, isso que foi, a gente tinha nem seis meses, eu acho. Seis, sete meses, né, de banda a gente tinha quando ele fez a inscrição. É aquele desafio, assim, porra, meu, será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou? Foi bem louco, assim, a gente não estava acreditando, assim, eu lembro que depois que rolou a parada, assim, que o Luciano veio, que rolou a gravação, aí o Zé, a gente saía de carro, ele me olhava, meu, será mesmo que a gente vai aparecer, meu, será que... Claro, claro, o cara acabou de sair daqui, o cara acabou de sair daqui, o Luciano Ruck, acabou daqui. Quando ele apareceu, o Gabriel foi em shot. Chorou, chorou, Gabriel. Foi emocionante, foi emocionante. Ele fez uma cara, velho, que... Os caras tiraram, os caras tiraram o sarro com a minha cara, que na hora que eu vi o Luciano Ruck entrando, eu vi, eu fiz uma cara que, tipo, caralho, que tá acontecendo aqui? Sabe a pane do Chaves, aquela, sabe? Sim, sim, porque... Os caras fizeram um motion da parada, virou em motion. Pois é, porque a pegadinha que eles fizeram com a gente, era assim, a gente tinha que fazer um ensaio na sacada da casa do Gabriel, eles não queriam fazer em estúdio, a gente já tava meio que desconfiando, mas não imaginava que alguma coisa poderia acontecer. Aí cada vez que a gente tocava, por exemplo, assim, chegou a Roberta Medina, do nada, filha do dono do Rock in Rio, né? Aí a gente começou a tocar, chegou o Júnior Lima. Aí, bom, tá, ficou nervosão, e cada vez que a gente tocava, eles mandavam parar porque tava muito ruim. Aí a gente ficou muito nervoso na hora, assim, putz, será que é tão ruim assim, sabe? O Zé nem tava tocando baixo, hoje ele é baixíssimo, né? Porque ele era guitarrista, e a gente tocava com o baixo no computador. Então a gente, putz, a gente ficou nervosão. E cada vez que a gente tocava, eles paravam, falavam assim, bah, tá muito ruim. Aí eles falaram assim, ó, toca a última vez aí, que a gente tem outras bandas pra olhar. Aí quando a gente tocou a última música, a última nota, chegou o homem. Chegou o homem. Aí ele caiu as pernas. Ele e o pequeno nariz dele. Ele entrou, a galera, opa! Aí eu não posso falar muito, né? E depois, e depois foi muito bacana. Se eu ficar assim, eu acho que é... Imagina, velho! Não, aí depois a banda passou por algumas transformações, visual, a gente teve a música produzida pelo Junior e pelo Lucas, né? A gente tocou no... a gente teve uma fã número um, que é aqui de Guarulhos, aqui em São Paulo. Tava aqui hoje, inclusive, a Ginuti Gislaine. A gente queria mandar um beijão a ela, porque ela fez a prova lá do Luciano Huck, e sem ela nós não tocaríamos. Depois a gente pensou que ia ter que dar um braço pra ela de novo, né? Ela teve que pegar uma carta de 15 metros, eu quero gritos de paz no Rocking Hill. Ficou com a mão roxa, assim e tal, e depois tinha que largar a carta, e a carta tinha que chegar lá num ponto estratégico. Mas, assim, ó, foi muito bacana, e a gente conseguiu aprender com isso, e aí depois, óbvio, né? A gente teve que começar a caminhar com as próprias pernas, a gente teve que sair de Porto Alegre pra vir pra São Paulo. Essa vinda pra São Paulo, eu queria te perguntar, como que foi isso? Foi complicado, mas foi muito legal. No início a gente ficou na casa de uma mãe nossa, que é a Nilce, né? Ela foi uma mãe pra nós, a gente ficou uma temporada lá, e ela foi super legal. O Tadeu, a Brenda, a avó, a gente tem muito a agradecer a eles. E aí tá, né? A gente ficou um tempo lá, a gente conseguiu fazer outras mídias, outras TVs, uns clipes, uns shows. Mas é difícil se manter aqui, sabe? A gente não tinha emprego, saca? Aí a gente, bah, precisamos dar um jeito e tal. Conseguiu achar a galera mais louca que nós. São nossos empresários. São nossos empresários que chegaram e... Rolou uma simpatia, uma química muito boa, assim, na primeira reunião. E a gente já, tipo, ah, meu, vamos, quer saber, vamos sentar a cabeça. É como se você mais pede alguém que acredita no meu trabalho, né, meu? E são pessoas que a gente respeita tanto quanto os nossos pais. Porque é assim, ó, como é que eu vou te explicar? É difícil alguém acreditar. São pais pra gente, né? São realmente pais, pais e mãe. Porque é difícil morar em outros estados sozinhos, entendeu? Com todo aquele estresse do dia a dia, tendo que se manter, fazer um novo ciclo social, entende? E a gente conta com eles pra tudo, sabe? E a nossa gratidão por eles é eterna, independente se realmente der certo cada vez mais. A gente acha que vai dar, mas se não der, alguma coisa acontecer. Só pelo fato de eles terem abraçado junto com a gente, tá ligado? A gente sabe que esse meio musical é muito difícil. Às vezes nem os próprios familiares, assim, não tô dizendo que é o nosso caso, mas os próprios familiares, eles não confiam no teu trabalho, tá ligado? Quando tu chega pra um pai, pra uma mãe com 16, 17 anos e fala Bah, vou querer ter uma banda e viver de música. Quem vai estudar? Não sei se é sonho, né? Fala, é sonho. Não é o nosso caso mesmo. A gente fala, vai estudar. Então a gente não tem palavras mesmo, assim, pra agradecer, assim, realmente a nossa família, nossos empresários, assim. A gente, graças a Deus, é muito abençoado nesse quesito, assim, de ter pessoas boas ao nosso redor. A gente tá longe de casa, mas a nossa família tá sempre em contato com a gente, Skype, FaceTime, telefone. A gente tá pro Brasil todo, né, gente? Agora a família aumenta mais ainda, né? Tá rodando o Brasil todo. Ainda mais a gente quer de Luguaiana, né? Lá na pontinha. Tamo longe. O nome Gritos de Paz. Como que surgiu isso? É bom falar, hein? É, surgiu. Foi uma ideia, assim, que surgiu. Desde o início foi esse nome? Desde o início... Não, era Ouvindo GP, o nome da banda, antes. Aí a gente, tipo, a galera vai postar que tá ouvindo o GP, que tá ouvindo o GP, mas o que ela tá ouvindo mesmo? Aí a gente tava conversando e rolou. Gritos de Paz. E todo mundo gostou, falou que era a ideia que a gente queria dar, que é a mensagem que a gente quer passar. E acabou ficando. É estranho que do nada você sorriu. Fico aqui pensando aonde eu posso te encontrar. Pensando aonde eu posso te encontrar. Esse disco é de composições próprias, né? Todas, todas. Teve uma coisa que marcou bastante, me marcou, acho que marcou a banda inteira. Renato sabia contar bem a história de uma menina que tava em estado terminal e ela começou a ouvir os sons da banda e mudou um pouquinho a vida dela. Isso é muito bacana. A gente tem uma fã em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, e ela curou um câncer. Ela tem 15 anos e curou um câncer no cérebro. O médico tinha dito pra ela, sim, que ela tava em estado terminal, que o estágio dela já era muito avançado. Era um problema hereditário de família. A família dela, os avós e o pai vieram a falecer por causa do câncer. E ela disse que com muita fé e através de uma música nossa que se chama Em Teu Olhar, que fala justamente sobre isso, sobre felicidade. A felicidade está com você, está sempre com você. E ela disse que escutou todo o nosso disco, o nosso primeiro EP, que a gente lançou na internet há uns dois anos atrás. E ela curou o câncer. E ela acredita que a música, que a energia que a banda tem, impressionou ela e deu muita fé pra ela. Então ela se curou através... O nome dela é Laísa Lohrani. Laísa, nós te amamos. Um beijão e a gente espera tocar aí em Belo Horizonte. Tem que ir no show, hein? Breve, breve. Bom, anunciar o site pro pessoal entrar em casa, entrar no site, acompanhar. Beleza pura. Pessoal, vocês que estão aí em casa, sentados, tomando seu cafezinho, comendo pão de queijo... Tô brincando. Aí, galera... Tomando seu chimarrão. Tomando seu chimarrão. Mate amargo. Mate amargo. Ou uma cervejinha. Tô brincando. Aí, ó, galera, nós somos a banda Gritos de Paz. E o nosso site é www.gritosdepaz.com.br. Tu acessa lá, vai ter todas as informações que são possíveis da banda. E se tu quiser contratar o nosso show, se tu quiser falar com a gente, se quiser mandar um presente, se quiser mandar um e-mail, estaremos lá pra receber. Beleza? E lá tem... Só lembrando que lá tem todos os links do Face, Twitter, YouTube, a galera que curte a internet e tal. A gente tá sempre lá. Sempre lá, conversando com a galera. Esse, inclusive, é um CD. Podemos? Podemos sortear? Um CD com a nossa single. Podemos? Podemos sortear? Podemos. Então, esse é o CD que tem a nossa single, a nossa primeira single de trabalho, que é Deixa Eu Lembrar, que tem o site no YouTube pra ver o clipe e tudo mais. E quem é que vai ganhar esse CDzinho aí? Ó, acesse o site cineculturatv.com.br ou manda um e-mail cineculturatv arroba cineculturatv.com.br Temos vários, né? Podemos assistir a vários? Cineculturatv arroba cineculturatv.com.br É isso aí, moçada. Gente, sucesso, meu, moçado. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, galera. Vem pra ficar aqui Eternamente Só nós dois Chegamos ao final de mais um Cinecultura. Acesse o nosso site www.cineculturatv.com.br Temos o Twitter Cinecultura e CineculturaTV Também temos o blog cineculturatv.blogspot.com Grande beijo da semana que vem com muito mais aqui do Cinecultura. Cinecultura.com Cinecultura.com Transcrição e Legendas Pedro Negri